Estamos aqui na FICAR 2022, a gente está muito alegre por esse momento, acho que cada evento que acontece esse ano é o momento da gente comemorar, comemorar a retomada de todas as áreas, comemorar a vida, comemorar a volta do crescimento econômico, da retomada da busca de empregos, e isso reflete na saúde. Então, aqui na FICAR nós estamos com um stand, com ações de educação e saúde, temos também um posto de atendimento, as pessoas têm algum problema, cai, machuca, acontece alguma coisa de pequena gravidade, então a gente também está colaborando nesse sentido, e as ações da saúde no cotidiano, elas estão sendo retomadas, muitas ações previstas, muitos projetos importantes na saúde previstos para esse ano, conquistas importantes da administração do prefeito José Fernandes, nós temos aí previsto a construção de unidades, então, importantes ações para o avanço da modernização na estrutura da saúde, uma unidade muito bacana que vai ser construída lá no Parque Universitário, então a gente está muito feliz com isso, outras ações com relação à própria frota da saúde, recebimento de novas ambulâncias, vans, que isso reflete na qualidade dos serviços, isso é graças a uma conquista do prefeito, no que se refere a uma articulação muito importante do governo do estado e do governo federal, e a gente fica muito feliz porque isso, a gente vai conseguir avançar e muito nas ações da saúde. Bem, Cris, e lembrando também que a FICAR foi um palco muito importante, né, parceiro da saúde, quando o espaço aqui foi utilizado para a aplicação das vacinas também da Covid-19, né? Nossa, com certeza, a gente tem esse espaço, é um espaço sagrado para a gente, né, onde a gente fez uma quantidade expressiva de vacina, né, num curto espaço de tempo, e isso para a gente é uma ação histórica que acho que nunca vai ser esquecido nem por nós da saúde e nem pela população. Muito obrigado, conversamos com a Cristiane Silvério, secretária municipal de saúde de Assis.